Olá pessoal Olá para você, quem está acompanhando o live do Portal aí? Peço desculpas, agora a pouco a gente estava fazendo live e a conexão caiu Mas nós estamos aqui em Shibuya Aqui em Shibuya Onde, como vocês estão vendo aí, muita gente aqui reunida Para acompanhar a passagem de ano aqui Peço desculpas, agora a pouco a gente estava ao vivo aqui de Shibuya Mas a conexão caiu Mas eu estava agradecendo aí A todos André Nabissima, tudo bom? Nosso amigo André Está lá na Tailândia acompanhando o portal De lá também Nós estamos aqui em Tóquio André Em Shibuya Acompanhando aqui A movimentação Essa mubuca toda que está aqui Muita gente mesmo Mas o engraçado é que tem muito estranho aqui Pessoas de diversos países do mundo Aqui Pessoas de diversos países do mundo Aqui Agora estamos chegando ali No principal Aqui a praça Em frente à estação de Shibuya Eu comecei esse live anterior ali Estou voltando Onde vocês estão vendo as imagens aí né pessoal Está passando gente aí De tudo quanto é país do mundo Hoje a previsão é que milhares Se bobear Pode chegar perto a um milhão de pessoas aqui É Realmente é muita gente hein Muita gente mesmo Então para você que está acompanhando esse live aí Logo, logo Iremos nos despedir de 2017 E nos preparar para... Desculpa, iremos nos despedir de 2016 E nos preparar para entrar em 2017 Olha como que está aqui A praça na frente da estação de Shibuya O cruzamento mais movimentado do Japão Realmente Muita gente aqui Na frente da estação de Shibuya Para acompanhar Esperando aí o countdown Para 2017 A polícia Já Colocou as ruas ao redor A Andrea Bissima está dizendo aí Está acompanhando o countdown Qualquer moria Feliz ano novo Feliz 2017 para você e sua família também E a gente vai querer ter uma visão legal Marina Suzuki Para onde vão todos Marina O pessoal vai ficar principalmente Nessa praça aqui ó Onde nesses telões aí Nesses colégios em geral Vai ser feito um countdown Noita polícia aqui Para fazer a segurança Volontários aqui estão ajudando as pessoas Indicando os melhores locais aí também Me ajudando até a recolher Wellington Topunaga Happy New Year Friends Para você também meu amigo Feliz ano novo para você e para sua família Muito obrigado A todos que acompanham sempre o portal Jair A todos que acompanham sempre o portal Jair A Andrea Bissima Feliz ano novo Sempre agradecendo aí A todos que compartilham Max Minelli Você está pertinho Vamos nos encontrar então aqui Max Para bater um papo Para você que está entrando no live agora Nós estamos aqui em Shibuya Aqui no cruzamento mais movimentado do Japão Aqui no cruzamento mais movimentado do Japão Aqui no cruzamento mais movimentado do Japão Onde Tem muita gente aqui para acompanhar A passagem de ano novo E cruzamos até para os brasileiros aqui ó Olá tudo bom? Feliz ano novo Feliz ano novo meu amigo Feliz ano novo Feliz ano novo Obrigado Feliz ano novo Feliz ano novo Então Para vocês que estão aí acompanhando esse live no portal Rio Um grande abraço Feliz ano novo para você e para sua família Muita paz Esperamos que a sua passagem de ano seja Um acontecimento especial aí em suas vidas Tá ok? Então Agradecendo a sempre A presença de todos aí no portal Rio Nos despedindo aqui de 2016 Nos despedindo aqui de 2016 Em Shibuya O cruzamento mais movimentado do Japão E nesse momento aqui já está A polícia já bloqueou as ruas ao redor E no momento apenas Apenas Pedestes podem passar aqui O André Nabissima está falando que o nome da menina em frente ao Hachiton se chama Nabissima Não sei não hein Será que o André Nabissima está certo? Sérgio Souza Feliz ano novo para você meu amigo Para você e para sua família aí Seus amigos Sayamano entrou no vídeo agora Para você que entrou no vídeo agora Nós estamos aqui em Shibuya O cruzamento mais movimentado do Japão E nesse momento está Apenas Fechado apenas para pedestres Um grande número de pessoas aqui Os prêmios aqui já estão anunciando que já Estão próximos do countdown ali Como vocês podem ver Essa menina agora apontava a passar um carro Mas a polícia fechou Apenas para as pessoas poderem curtir aí Faz com muita segurança Aqui é Japão né Todo mundo conhece Sabe a segurança A organização que o Japão tem Então Elton Areco Garcetti Feliz Ano Novo meu amigo Para você Nós estamos aqui em Shibuya Cris de cidade Opa Feliz Ano Novo Brasileiros aqui Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo É Feliz Ano Novo É uma galera que está aí Feliz Ano Novo Então Pelo jeito muito brasileiro Cris de Sérgio Nakagawa Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo Estou aqui com minha esposa Salmo Número Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo de Shibuya e estou achando muito legal. Luiz Felipe Ribeiro, Happy New Year, para você também, meu amigo. Diretamente aqui de Tóquio, nas ruas de Shibuya, nós estamos aqui fazendo esse live. E o cruzamento não para de chegar, gente. E os telões aí já estão anunciando que o Countdown vai estar aí. Carlos Serqueira, feliz ano novo para você também, meu amigo. O Japão é isso aqui, mas nesse caso aqui nós estamos no cruzamento mais cosmopolita de Tóquio. Aqui, ninguém se sente estrangeiro. Vem pessoas aí de diversos países do mundo. Todo mundo aqui filmando, tirando fotos e se preparando para o Countdown, que vai ser uma festa só aqui nas ruas de Shibuya em Tóquio. Então, para você que entrou no vídeo agora, Camila Souza entrou no vídeo agora, nós estamos em Tóquio, no grande cruzamento de Shibuya, aqui na frente da estação de Shibuya, próximo ao Hatico, onde está esse lúder enorme de pessoas aqui, ó. E vieram para cá para se divertir, com os amigos, pessoas de diversos países do mundo aqui nas ruas, tá? Para passar uma virada de ano. Então, para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está acompanhando esse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, por Calmir, se despede do 2016, se prepara para 2017. Esperamos poder contar com vocês, que estão sempre aí nos acompanhando, as notícias. Então, um feliz ano novo para sua família, também. Muito obrigado. Para você que entrou no live agora, nós estamos em Tóquio, que estão sempre acompanhando o Brasil. Então, nós vamos nos despedindo agora, aqui em Shibuya, e do japonês aqui também está aqui acompanhando. Marcelo Teles, um feliz ano novo para você e sua família também. Muito obrigado. Para você que entrou no live agora, nós estamos aqui em Shibuya, na praça, na frente da estação, aonde está essa muvuca que vocês estão vendo aí, ó. Gente de tudo quanto é país do mundo aqui, ó. Acompanhando. Eliana Aparecida da Silva, feliz ano novo para você e sua família. Nelson Takeshi, para você também. Muito obrigado. Um grande abraço para você e para sua família. Camila Souza, feliz ano novo. E uma imagem em Shibuya. Nicholas Watanabe, feliz ano novo, meu amigo. Diretamente de Tóquio, aqui ó. Satoshi Oizumi entrou no vídeo agora. Liliana Aparecida da Silva. Feliz ano novo para sua família, minha querida. Espero que vocês tenham uma ótima passagem de ano. Thiago Dicchi, feliz ano novo para você e sua família também. Esperamos nos encontrar novamente ano que vem. Joanda Garcia, feliz ano novo também para você e sua família, diretamente de Tóquio. Aqui, na praça, no cruzamento, na frente da estação de Shibuya, onde tem a famosa estátua do cachorro Atiku, que é muito conhecida aqui. Para você que está entrando no live agora, tudo de bom. Esperamos que sua família tenha um feliz ano novo. Maria Garcia Ariga, feliz ano novo para você também e sua família. Diretamente aqui, em Shibuya, em Tóquio, onde estão todos preparando e esperando o countdown para 2017. Pessoas de diversos países do mundo aqui estão aqui para acompanhar o countdown que vai acontecer aqui exatamente à meia noite. Ok? Então, muito obrigado pela sua presença sempre no Portal Mir. Isabelle Oliveira, feliz ano novo. Que 2017 seja só alegria para você também e para sua família, Isabelle. Ok? Então, para você que está aí acompanhando o live do Portal Mir, um grande abraço. Esperamos que você tenha aí uma ótima passagem de ano. Nós vamos estar aqui em Shibuya. Esse cruzamento enorme aqui, olha. Acompanhado de milhões, milhares ou milhões de pessoas. Não sei quanta gente vai estar aqui, mas vai ser um número muito grande. Ok? Um feliz ano novo para você. Tudo de bom e um grande abraço da equipe Portal Mir. E muito obrigado sempre pela sua audiência. Ok? Ok? Euriko Yoshidi. Um grande abraço, meu amigo. Então, nos despedimos por aqui. Feliz ano novo para você e sua família. Um beijo no coração. Muita paz, prosperidade e, principalmente, muita saúde para sua família. Um grande abraço. Tudo de bom. E que o ano de 2017 traga muita luz dentro da sua casa. Um grande abraço. Tudo de bom. Tchau.